Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática. Bem pessoal, chegou a hora aí ó, tava todo mundo esperando essa máquina, eu também, eu fui fazendo os conteúdos, né, cara, eu nunca peguei uma máquina completa desse jeito, né, assim, o Alessandro lá de Nita, tudo bom Alessandro, salve aí pra você, falou, Ogrão, não dá pra acreditar, mas é que a gente conhece você, então você não ia, e não tem pra quê, né pessoal, é o que eu falo, faça o bem, que o bem volta, mas seja bem, não adianta, mas você quer ficar, para pras coisas, eu chegar pra trás de você, corre atrás, eu já falei, né, essa é uma reciclagem que eu não passava muito tempo, né, e ele até tava meio chateado, pô, você sumiu e tal, eu falei, cara, me desculpa, eu fui lá, né, falei pra ele, ó, cara, tá apertado, sem grana, senão eu viria aqui, mas já foi uma deixa, por quê? Pra ele não me cobrar muito caro, você viu como é que a gente tem que negociar, já pedindo desculpa, já falando pra ele, ó, cara, eu não tenho muita grana, né, que eu achei que ele ia pedir mais caro nas máquinas, né, Mas aí, será que vai dar bom, cara, eu não sei, ó, eu até coloquei tudo, porque veja bem, eu fiz a limpeza, dá uma olhada na máquina, cara, ó, tá limpinha, tá sujo um pouco aqui, ó, nessa parte aqui, mas eu não vou mexer, por quê? Primeiro você vai ligar, se não ligar, aí zebrou, né, vamos ver o que a gente vai fazer. Ó, eu já chequei, ó, essa fonte aqui é uma da C3 Tech, cara, ela é uma, ó, o modelo D, ó, dá uma olhada pra quem quiser pesquisar, modelo DSA500VE, cara, ela tem dois, eu não sei se o cara adaptou aqui, você entendeu, não sei, tá, ó, a fonte tem muito cabo, tá vendo, ele vai ter que dar uma mexida, ó, tem muito cabo, cara, mas ela tem dois conectores de 6 pino, pelo que eu tô vendo que é nativo da fonte, isso é muito bom, dois, porque essa placa aqui, ó, uma 460, apesar de ser antiga, cara, usa dois conectores, cara, de 6 pino, não é brincadeira, né, o Eric, Eric, tudo bem, Eric, ele também do Rio de Janeiro, falou, Gugrão, essa sua parte que é versão capada, cara, não tem problema, é uma GTX 460, cara, né, e vai dar pra, né, vai dar pra brincar, vai dar pra, cara, não sei, na hora que eu tirei o, tava batendo no ar, o plastiquinho saiu daqui, então isso aqui é original, que o de baixo também já saiu, é deixar pendurado, né. Ó, linha do VRM do processador e das memórias, tudo capacitor, cara, eletrolítico, não tem capacitor só, alguma coisa eu tô vendo na linha do processador, tem, cara, tem, 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 pelo que eu tô contando aqui, tem uns, não, tem, tem um pouco de capacitor, só, já ajuda um pouco, mas será que vai ligar? Essa fonte, olha que interessante, eu não sei, eu acho que pela idade ela não tem, tá, porque ela não tem seletor ali atrás, então não é que ela, eu acho que ela não tem PFCT, mas ela deve ter algum conversor dentro dela, eu já vi isso aí, entendeu, então assim, a fonte, cara, não é ruim, ela não é ruim, né, mas, vamos lá, pode ter as fontes, eu nem sei se isso aqui vai ligar, vamos tentar, ai, caramba, ligou, cara, ligou a máquina, a 460 tá ligando também, o sistema tá ligando, cara, fonte, placa-mãe e a placa de vídeo, agora, eu não sei, ó, só que tem um problema, olha, não tá gerando vídeo, essa placa GTX 460, ela tem dois conectores de vídeo, então o que que eu vou fazer? Cara, vocês não acreditam, o gabinete tem sensor de temperatura, não, eu vou mostrar pra vocês, ó, pessoal, um take aí, ó, da placa, tá fazendo barulho, tá vendo a maquininha, 3 pentes de memória, olha lá o HD, cara, se eu não me engano, cara, ó, aos plantonistas aí, que vocês vão ver melhor que eu, porque eu não vou conseguir enxergar, cara, dá uma olhada lá, ó, só que eu não sei se, ó lá, cara, se eu não me engano, HD de 1 tera, ó lá, tem 1 tera de HD, não, eu torei, cara, nessa eu torei, agora dá uma olhada aqui, pessoal, deixa eu tirar aqui, que eu tô com um pouco de energia, ó, olha que legalzinho a frente do gabinete, cara, ó lá, marcando a temperatura, eu não sei que termina, se deve ser do processador ou não, não sei, deve ser do processador, mas, cara, olha que achado, olha que bonitinha, ó, olha aqui, tá inteirinha a frente do gabinete, cara, só não tinha tampa, olha aqui, olha que torada, é, só torei, hein, agora vamos tentar fazer essa máquina ligar, né, ó, beleza? Cara, HD de 1 tera, sensor de temperatura no gabinete, não, tem condição a coisa dessa, cara, não, é torada demais, ó, não tá ligando, mas o que vocês acham que eu vou fazer? A gente vai usar o o santo, cara, primeira coisa que eu vou fazer, a coisa mais simples e mais lógica a fazer, porque o sistema tá funcionando, pode ser que a memória até os slots tenha um problema, eu vou tirar uma memória, coloco o santo e recoloco, entendeu? Vamos lá? Eu vou desligar o sistema, ó lá, desligou, ó, isso é um bom sinal, a placa tá desligando, já tá bom, vou tirar aqui pra precaução, então, ó, vou tirar da fonte de energia, vamos ver o primeiro pente de memória, 4GB, vamos tirar o outro pente, ó, de 2GB, porque, ó, tá liso aqui atrás, então essa aqui 2GB, então já estão 8GB, uma memória de cada, ó, essa aqui, ó, 2GB também, apesar de ter aqui atrás, ó, era de 2GB, sisteminha com 8GB, cara, tá bom, cara, de sucata, paga uns 50 reais, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou seguir a sequência ali, são 4, só tem 3, eu vou pegar a primeira memória, ó, pra quem não conhece, o santo é um removedor de cozinha, ó, ó, desceu ali embaixo, tá vendo? Ó, lá, pingou, vai pingar, aí você vem ali, ó, agora, vamos colocar a memória ali, ó, certo? Eu não sei se é isso aqui, ó, beleza? Ó, ó, eu coloquei uma memória de 2GB, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar a máquina, você entendeu? Eu ligo a máquina, eu vou ver o que vai acontecer, ó, ó, opa, fiz besteira aqui, peraí, o cooler aqui pegou, peraí, cara, isso aqui tá bem perigoso, hein, é, eu vou ter que mexer, tem que fazer algumas modificações aqui, pessoal, não tem jeito, peraí, o fio do cooler tá pegando, pegou na, peraí, ó, peraí, ó, peraí, ó, não sei se eu coloquei certo, ó, coloquei certo e agora eu coloco ele aqui atrás, ó, pra evitar problemas, né, e eu tinha esquecido, bem, pessoal, é, mais uma dica do canal do programa da informática, né, é, 12 volts é pra você colocar na ponte, né, se você não colocar, não vai ligar, santo gris, hein, de novo, ó, ó, esse aqui, eu vou deixar aqui, peraí, nossa, cara, como o cabo dessa ponte é longo, cara, aqui vai ter que dar um jeito aqui, peraí, ó, pronto, certo? Vamos agora tentar ligar de novo e vamos ver se essa máquina dá o ar da graça, não sei, cara, eu realmente, eu não sei, se ela tá, não descarta, algum problema tem, né, ó, para que ela ligou, ó, vocês vão acompanhando isso, será que vai dar vídeo? Olha, eu tive suas conclusões, né, o santo é o santo, vocês estão vendo aí, ó, a máquina nem ligava, a primeira memória já entrou, é, eu não aguento, 50 reais, cara, 50 reais são essas memórias, aqui, olha aqui, ó, sisteminha, gente, é top demais, ó, eu vou desligar o sistema e agora o que que eu vou fazer? Ó, desliguei o sistema, tem dúvida do santo? Tá aí, ó, fala pro seu amigo, tá com o computador parado, não joga fora não, ele faz isso aqui, ó, vamos manter a sequência das memórias, tá? Vou fazer de novo, ó lá, ó, o santo como é que se usa? Agora todo mundo vai olhar, né, ó, ó, você põe aqui, ó, é um removedor de cozinha, você pega no mercado, corta bem fininho ali, tá vendo? Com estilete, corta aqui, bem pequenininho, por quê? Pra não sair muito, pra você ter a precisão, aí você faz isso aqui, ó, encosta o biquinho aqui no negócio, ó, ó, aí ele desce, ó lá, ó o ping, ó lá, pingou, tá vendo? Então tá toda nessa trilha, que é você vem aqui, ó, ó, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, ó, é que o grono é muito bom de colocar memória, ó, peraí, ó, então veja bem, pessoal, agora eu coloquei mais 2 giga, então tá com 4 giga, agora o que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, ó, tá ligadinho, vamos ligar agora com as, vamos ver se vai voltar, vamos lá, vou apertar o botão, a placa ligou, Bipô? 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 Parei, torei Essa eu torei Vocês viram o computador Nem bipar Ele estava bipando o santo Mais uma vez Eu vou desligar de novo Porque eu quero testar essa memória de 4GB Eu estou testando as memórias Para quem tem dúvida Técnico de plantão Daqui a pouco eu vou passar Nas assistências técnicas Vai ter gente tudo com essas garrafinhas Olha aí pessoal Teste 3, memória 3 No mesmo esnoto, eu tirei na sequência O santo Vamos lá, o biquinho Sempre corta bem pequenininho Olha lá Vai chegar lá embaixo Olha lá, já chegou Olha lá Está em bebecido inteirinho Vocês não estão para matar Aí você vem aqui Vamos lá Slot 3 Eu vou colocar no slot 3 Aqui Opa Desculpa aí pessoal Foi falha nossa Vamos colocar aqui Terceira memória Agora o sistema está com 8GB Porque eu estou testando as memórias Pode ser que essa memória esteja comprometida E não deixe o computador ligar Ou pode ser o que? Cara, uma simples oxidação slot Vamos ver? Acho que eu desliguei aqui Espera aqui Espera aí O botão empurrou Vocês não creram Ó Vocês perceberam? Ó O cúlio está acelerado Mas não está dando vídeo Olha lá Então qual que era o problema dessa Mas vocês perceberam como é que a gente faz? Cara, vai no que é fácil primeiro Não vai desmontando a máquina Agora eu vou bater um ar Vai na memória Olha, cara Olha aqui Qual que é o problema do computador? Agora o que o grão vai fazer? Eu vou tentar Vou desligar Vocês perceberam? O último peito não deu problema O cara descartou a máquina Agora pode ser duas coisas A memória com problema Ou o que? O slot Mas eu tenho mais um slot sobrando ali O que eu vou fazer? Você viu? As duas primeiras de 2GB Foi a máquina ligou Foi até entrou no Windows Eu vou tirar Ó E eu vou fazer o que? Eu vou passar o santo de novo O que eu vou? Agora eu vou testar um slot Ó lá Se não chegar Você vira a memória E põe Você entendeu o contrário? Ó lá Em BBC O que eu vou fazer? Eu vou colocar Vou pular aquele slot ali Ó O botão está com certo problema Vamos ver agora Tô ter Tá vendo? O que que tá acontecendo? A máquina Só que não tem um problema Tá com password na BIOS Na password na BIOS É uma coisa Não, não Pera aí Mas password na BIOS Não impede o computador ligar O que aconteceu? Num slot No quarto No terceiro slot Ela não reconheceu a memória Então o que que Ó lá Bipou de novo Ó lá Ó lá Windows 10 Agora o que que o grão vai fazer? Vê gente É máquina de sucata Tá com 8GB Tem 4 slots Teoricamente Eu posso colocar 12GB E tá ótimo pro sistema Mas cara Foi descartada a máquina Porque ela não ligava Olha só Limpei as memórias Pode ser até que o santo Não fosse o caso Tirando essa memória daqui Ela ligasse Acho que tava impedindo Entendeu? Mas com o santo Cara O santo resolve tudo Olha aí Dá uma olhada Entra no Windows Eu só vou deixar Entrar no Windows O que que você vai ter Password Eu não sei né Pra entrar É Vamos ver O HD demora um pouco Ó Tem senha E e-mail Então dá uma olhada aqui Tá vendo? Rapidinho Tá vendo? Beleza? Rápido Tá? Então o que que o grão Vai ter que fazer aqui? Eu tenho que formatar a máquina Mas ele já me centrou no Que tem que um HD Tá bom O que que eu posso fazer? É o seguinte É pegar um pendrive E instalar aqui Ou Você já sabe que eu vou fazer né Mas vamos pegar aqui O SSD do F18 E aí instalar aqui E dá pra até entrar lá Dá pra colocar essa máquina No Discord Conversar com vocês Com a máquina ligada Eu vou fazer o seguinte Eu acho que na preliminar Num vídeo inicial Cara Eu tô muito Porque eu não tinha Não tinha o que O que que eu fiz Cara Só limpe as memórias Olha É um slot Um slot dele Não tava funcionando A máquina não tava ligando Agora veja Eu não sei As memórias Tavam sujas ali Não deixou a máquina ligada O cara descartou a máquina Cara Olha que coisa Né Eu espero Que sejam 11,55 Cara Se for 11,51,5 De segundo De segundo De terceiro Meu Deus Aí a torada Ficou maior ainda Se for 11,56 Não vai valer muito a pena Não vai valer muito a máquina Mas mesmo assim Cara Pelo hardware Que tem embarcado aqui HD de 1TB 8GB de RAM Cara Dá pra vender Por uns 500 reais Eu acho que dá Aí o grão vai vender Beleza No próximo vídeo Eu já vou trazer Essa máquina formatada Ou com o SSD Do F18 Porque ela vai reconhecer Todo o hardware E a gente entra no Discord Com essa máquina Vai ficar top Então eu agradeço A Em Piscinas Balão da Informática Tec Tudo E a Em Plastec Pelo apoio ao canal Gente E aos mais De 7.630 Isso que é É pessoal Gente Precisamos bater 8 mil Até o final do ano Eu quero sortear o computador Pra vocês Só vou poder sortear Se a gente bater 8 mil Então gente Espalhe o canal Da Organa Informática O Ogrão é divertido Vocês me acham divertido Joga no Discord Faz live Joga com a gente Vai na casa do Ogrão Lá no GTA Enfim cara Divulguem o canal Se vocês gostam do canal Divulguem Quanto mais a gente crescer Mais tempo eu vou ter Com vocês no canal Ok É isso aí gente Agradeço então vocês E até o próximo vídeo No Instagram Dessa máquina aqui Lá no Discord Com vocês É pessoal O Ogrão vai ligar Essa máquina No Discord E a gente vai descobrir juntos Que máquina que é essa aí Tá bom O Goi na Informática Agradece E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau